Olá a todos, eu sou o professor Luciano Muraro, diretor da Rádio Educadora do Iguaçu. Essa parceria do nosso Centro Universitário GV e da Fundação Sagrada do Coração de Jesus vem promovendo um bom trabalho de comunicação para toda a região. Eu quero fazer um convite para que você participe da nossa campanha solidária. Se você tiver alimentos não perecíveis, produtos de higiene, colchões, roupas e quiser trazer aqui na rádio nós nos encarregamos de levar até as pessoas que estão carentes, que estão precisando nesse momento. É um momento muito difícil que a gêmea do Iguaçu está passando e eu levo para você o que eu tenho dentro do meu coração que é uma palavra que o próprio Jesus falou. A felicidade está em ajudar os outros. Então vamos nos unirmos nesse momento tão difícil e vamos ajudar os nossos irmãos. Trago aqui na rádio todos os alimentos, roupas, o que você tiver que a gente leva para essas pessoas que estão carentes. O meu muito obrigado.